E agora o futebol. Confiança vence o Boca Júnior, Sergipe Itabaiana também vencem jogos da sétima rodada do hexagonal e seguem na liderança do campeonato. Confira os gols. Rafael tentou direto e Lucão faz o primeiro gol do Sergipe, 1x0. O segundo gol veio com o Iago que estava na área no momento certo. O Dorense reagiu e Dajil marcou o primeiro gol. O segundo do Dorense foi de uma cobrança de pênalti. Dajil cobra e deixa tudo igual. O terceiro do Sergipe vem aos 46 minutos do segundo tempo. Bela jogada de Iago, Carlson recebe e manda para o fundo do gol. Placar final, Sergipe 3, Dorense 2. No final do primeiro tempo, grande troca de passes do Confiança. Kivel para Kaique, Quecruza e Danilo Bala de voleio marcam golaço. 1x0 o dragão. Boca Júnior não desperdiça a oportunidade. Tales chuta cruzado e manda um golaço para o fundo da rede de Rafael Santos. Tudo igual na Arena Batistão. 1x1. Laércio da linha de fundo cruza e Everton de cabeça deixa o Confiança na frente mais uma vez. 2x1. Final de jogo na Arena Batistão. Confiança 2, Boca Júnior 1. O primeiro gol do Tricolor da Serra saiu logo nos primeiros minutos de bola rolando. Cobrança de falta pela direita. O goleiro de Estanciano não segura a bola, que para nos pés de Fabiano Tanque e abre o placar no francão. O segundo gol saiu no segundo tempo. Bom lançamento de Igor Alves. Fabiano Tanque ajeita, manda para Paulinho Macaíba, que não perdoa e manda para o fundo do gol. Estanciano 0 e Itabaiana 2.